E aí Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas é muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Nós vamos falar sobre o batismo em águas a Bíblia em uma passagem fala o seguinte aquele que crê e for batizado será salvo O batismo em águas ele é um pré-requisito para a salvação fora isso também nós vamos debater sobre critérios para o batismo em águas A Bíblia deixa clara critérios como a pessoa tem que ser a sua conduta a sua vida para que alguém aceite a batizar Hoje as igrejas tem critérios sobre o batismo em águas né e a gente vai falar um pouco sobre esses critérios tanto de idade quanto a questão conjugal Se está casado ou não está casado se está junto se está em pecado a gente analisa tudo isso e existem classes para pessoas que querem batizar Para poder entender e aprender um pouco sobre o cristianismo de fato o que significa o batismo qual a maneira correta de fazer o batismo Na maneira técnica mesmo né de emissão abulsão aspersão qual a maneira correta e nós vamos falar uns outros meandros E tecnicalidades sobre o batismo em águas como nós fazemos hoje para debater sobre isso recebo ele que é teólogo e conferencista Pastor Max Cassim meu amigo bem vindo ao antenado Muito obrigado prazer em estar aqui novamente aqui obrigado pelo convite por estar aqui Participar aqui desse debate maravilhoso junto com os outros pastores aqui também Tenho certeza vai ser um bom debate aí vamos ter bastante coisa para debater e tirar algumas dúvidas aí dos ouvintes Obrigado amigão Telespectadores Com certeza Presença aqui também recebo ele que é pastor da igreja cristã da aliança na freguesia Pastor Flávio França pastor bem vindo ao antenados Obrigado mais uma vez pelo convite André a gente poder estar aqui junto com os nossos telespectadores E os irmãos que estão aqui para a gente ter essa oportunidade de poder debater sobre um assunto tão importante né E tão básico da igreja mas ao mesmo tempo por muitas vezes tão desconhecido Que é a questão do batismo né Porque por muitas vezes você quando Jesus te converte você vai para determinada denominação Você só tem aquela visão do batismo né Porque e até natural porque quando a gente vai participar de uma denominação você recebe um pacote pronto Você já é empacotado no pacote e aquela visão de batismo passa a ser a única visão de batismo né E há várias formas de nós vermos o mesmo assunto por isso que eu acho importante esse debate de hoje Obrigado pastor Flávio também recebo ele que é pastor e diretor da união evangélica de policiais e militares do estado do Rio de Janeiro Ele também é coordenador do CAPEX Brasil também capelão da PM Pastor Enoque Rafael Pastor bem vindo ao antenados Pastor André amigos debatedores é um prazer estar aqui Quero cumprimentar nossos ouvintes Tema bastante importante interessante que esses dias eu escrevi um artigo sobre esse assunto Após uma mensagem que eu vi eu acho que vai ser interessante a gente contribuir com esse tema hoje aqui Só ressaltando aqui sobre um curso de capelania do qual o senhor faz parte Só fala pra gente o que está acontecendo aqui Sim é um curso que vai acontecer dia 18 e 25 né Foi compactado dois sábados inteiros Você pode pelo CAPEX Brasil.com Tem informações inclusive fazer a inscrição Vai ser lá na ADEP que é sempre a Deus de Pilar e o Pastor de Elso Uma excelente oportunidade Tem gente vindo de todo o Rio de Janeiro participar desse curso Onde com o fraquinho aí sou eu Só vem fé né Que é bom demais Só tem fera mesmo aqui Obrigado pela sua presença Pastor Enoque É um prazer Também recebo ele que é Pastor Presidente da Igreja Vida e Comunhão no Rio de Janeiro Pastor Carlos Portela Pastor bem vindo ao antenados Boa tarde André Boa tarde Pastores É um prazer estar de volta nessa casa Acredito eu que esse é um debate daqueles que vai dar pano pra muita manga Então querido telespectador fique antenado aí Porque você tem muito o que aprender e ser esclarecido nessa tarde Vai ser um bom debate Se você quiser também participar e todos aqui na internet Você pode anotar os contatos que estão aparecendo na sua tela embaixo Tem redes sociais, o Facebook e também o WhatsApp Quer mandar uma pergunta, uma participação por vídeo Anota o número e manda aqui pra gente Deixa eu tentar, a gente tentar abordar algumas coisas até bastante básicas Pra gente iniciar o debate Porque a gente pensa que todos entendem Mas muitas pessoas que estão assistindo nem são cristãs, evangélicas E não entendem o preceito, vamos dizer assim, o conceito do que é o batismo Onde ele começou, pra que ele existe Qual o seu simbolismo E por que nós batizamos pessoas Quem poderia só falar, Pastor Flávio Com certeza, talvez onde começou E por que nós praticamos o batismo em águas Qual o simbolismo dele Essa pergunta, o que é o batismo Depende da posição que você adota Se você for católico, apostólico, romano A função do batismo é promover a regeneração Ou seja, pra você não morrer sem salvação Por isso se batiza crianças É um mandamento, meio que um pré-requisito Não, lá é um sacramento É um sacramento, perfeito O batismo é um sacramento E a criança é batizada para que na eventualidade dela morrer Não morra sem salvação Então, para o católico, apostólico e romano O batismo regenera O batismo é meio de justificação diante de Deus Se você for adepto da teologia pactual Como os nossos irmãos presbiterianos Alguns congregacionalistas O batismo é símbolo de uma aliança Que os pais têm para com Deus O batismo não regenera Mas ele é símbolo Batiza-se crianças Porque pelo pacto que Deus tem com os seus pais Agora a aliança é pessoal E aí as crianças são batizadas Se você for batista, pentecostal de um modo geral O batismo é um símbolo É um símbolo de algo que já ocorreu dentro de você Você não é batizado para ser salvo Como acontece na Igreja Católica Apostólica Romana Você é batizado porque já é salvo E isso é um sinal exterior da sua salvação E é a entrada na membresia da Igreja Você entra e passa a fazer parte da membresia Do corpo de Cristo pelo batismo Então nesse caso o batismo não salva Dependendo da posição que você adota Você vai ter várias visões Por isso que eu falei que não dá para você fechar Numa só visão E a gente vai abordar talvez alguns critérios Onde se inicia isso? Eu vejo João Batista Jesus ainda em vida, ainda na terra Já batizando em águas Meio que representando algo que ia acontecer Há pouco tempo Iniciou-se talvez ali Já se era uma prática normal Entre judeus, entre as pessoas Como é que foi isso inicio E a adaptação das pessoas Entenderem que nós temos que nos batizar na água Simbolizando a morte e a ressurreição de alguém Que eu vi pessoalmente Porque hoje para a gente é mais fácil A gente já vem com essa cultura Mas como é que foi para as pessoas Começarem a praticar esse tipo de coisa Esse tipo de simbolismo Antes de João Batista Vamos dizer assim Antes de Jesus, vamos dizer assim A gente fala hoje que simboliza morte e ressurreição A gente está fazendo como se a gente estivesse morrendo para o mundo Vivendo agora para Deus Conforme foi falado, como simbolismo Mas na questão já de João Batista E até para trás Já era um ritual de purificação que eles tinham Já era uma prática que eles entendiam litúrgica Isso, isso Tanto é que quando Jesus chega para ser batizado por João João vira para ele e fala Era eu que tinha que ser batizado pelo Senhor E ele fala, não Isso é para que se cumpra Para que seja cumprido a lei Quer dizer, já havia uma prática Já havia aquela tradição Já aquele costume Já certo tipo da religião De eles estarem ali Participando pelo ritual da purificação Claro que aí Como Cristo Quer dizer, se o próprio Jesus Participou do batismo Acabou que isso também Veio como consequência Para as igrejas também Se nós estamos seguindo a Cristo Quer dizer, temos que seguir a Ele Em todos os espaços E o batismo também Foi nessa questão Claro que aí Entra nessa questão Que o pastor aqui disse aqui Da visão de cada denominação Jesus mudou o significado do batismo? Posso só acrescentar Claro, sim, sim Que o judeu não tinha essencialmente um batismo como nós temos Judeu não batizava judeu O rito de entrada na fé judaica era circuncisão Eles tinham os rituais de obrações Que eram de lavagens e purificação O batismo, o batismo de João Batista Ele pega do judaísmo pelo seguinte Porque o judeu batizava quando ele fazia um prosélito Quem era o prosélito? Alguém que não era judeu Era um gentio E aí era batizado por imersão Aí sim, então é dali Para purificar Exatamente Para purificar Exatamente É dali que João Batista traz esse batismo do judeu E agora aplicado para judeus mesmo Mas não para trazer eles para uma nova coisa Era um batismo para arrependimento É um rito João Batista então mudou isso Ele mudou o sentido Porque você não batizava judeu Se ele batizasse um romano e tal, tudo bem Mas um judeu não era batizado Então, o batismo E eles vinham ser batizados por João Batista Batismo de arrependimento Porque agora João Batista está num processo de transição Para uma nova fé Então não era um judeu sendo batizado para agora ser judeu Porque judeu ele já era Então é um rito de transição Nós estamos mudando Nós estamos num período entre alianças Nós estamos O término do Velho Testamento é o começo do Novo É um rito de transição É, mas aí eu acho que aí é que difere o batismo de João Para os demais batismos Por aspersão e batismo para uma inserção em alguma crença O batismo de João, quando ele fala do arrependimento Ele está apontando para Cristo Tanto é que o discurso de João Ele é bem claro quando ele diz raça de víbora Ele não faz um discurso simpatizante Mas um discurso que aponta para uma vida fora dos padrões Que agora Cristo estaria estabelecendo Então Porque o nosso batismo de hoje é mais de inclusão Exatamente Isso dele foi de exclusão Primeiro ele exclui Exatamente Olha, vocês estão fora do padrão Então Aí ele chama as pessoas de raça de víbora Aí mandam elas buscarem veredas direita E arrepender-se E batizar-se para perdão dos pecados Ele é bem enfático Por isso é que quando Jesus aparece pedindo Ele renuncia Não, não, eu não vou batizar-te porque eu sei quem o Senhor é Na verdade eu preciso ser batizado por ti Então aí é que difere de todos os demais batismos Por isso é que a minha fé me leva a crer Que este é o batismo que Cristo estabelece Pois Ele aceita e o reconhece Então como cristãos Agora, mas como nós hoje de alguma maneira Na nossa tradição ou liturgia fazemos E acho que isso talvez seja reconhecido em todas as pessoas de igreja A gente pergunta O que é batismo em águas? O que significa? As pessoas têm na ponta da Liga o que é Você fala em forma Não, 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 não forma de fazer O significado É como se fosse uma declaração Declaração pública de arrependimento Uma tomada de decisão, uma tomada de decisão de postura De seguir de postura Não vejo da mesma maneira, talvez o mesmo sentido de como João Batista fazia Dele era mesmo de, quer aceitar Jesus, é o que nós tratamos hoje como conversão Acabou um culto, a gente faz o apelo, é como se fosse um apelo Vem aqui, quem é que quer receber Jesus e arrepender? Deixa eu batizar, a gente faz hoje, vem aqui pra frente Mas André, mas embora pareça que João estava sendo radical Na verdade, perto do padrão daquilo que você vai apontar um pouco mais à frente No sentido de que, o que é preciso para ser batizado? Quais os critérios? Quais os critérios que se usa para batizar alguém? João era arrependimento E daí pra frente você vai ver que o segmento é igual Na casa de Cornélio, por exemplo, você vai encontrar um monte de gentios Pessoas que não professavam a fé, embora fossem pessoas boas E que tinham vários costumes e práticas completamente fora do padrão cristã Na qual Pedro vai chegar, vai pregar o Cristo ressurreto E após ele pregar o Espírito Santo, ele vai confirmar essa palavra Nos que estão ali presentes E o próprio Pedro vai falar, olha, Deus não rejeitou vocês Tá ali água, batizem-se Será que essas pessoas não tinham questões sociais a serem resolvidas? Será que essas pessoas não tinham problema de vícios a serem resolvidas? Do caráter Exatamente Então eu acredito que tinha Parece que hoje o batismo é uma graduação, é um ensino médio Exatamente Você tem um ensino fundamental, mas quer no segundo grau? Calma aí, tem que ter maturidade Bíblicamente, aceitou, batizava na hora É esse o padrão É esse o padrão Ele vem com uma missão específica Ok Ele é anunciado desde o Antigo Testamento com aquele que viria preparar o caminho do Senhor Ok Então ele vem para tirar justamente aquilo que estava atrapalhando, aquilo que seria dificuldade Tanto que ele vem denunciando Sobretudo o poder da época Tanto que quando os poderosos, sacerdotes, hipócritas vinham, ele recusava Ele escolhia quem batizar Porque ele estava preparando o caminho do Senhor Tanto que ele sabia que Jesus não precisava de batismo Jesus que se expõe àquilo Quando a gente vai chegar, eu creio que mais lá na frente E a Bíblia tem um exemplo maravilhoso, que é o caso do Eunuco, né, lá de... Aquele texto ali, ele é riquíssimo E é o que levou um debate furioso aqui Ele vai perguntar a Filipe Que importa que eu seja batizado? Alguém diz Nada Mas Filipe diz o que importa Então, há critérios sim Porque quando a gente vai para aquele texto e vê que é um caso específico Num contexto específico, numa ordem direta de Deus através de um anjo Para alguém que tinha ido adorar e foi rejeitado porque era o Eunuco, era imundo, não podia entrar no templo A Bíblia não diz que ele adorou A Bíblia diz que aquele homem vai indo adorar, mas não confirma que ele adora Ele volta, deve ter comprado ali no átrio o texto Que ali vendia, né E volta lendo o texto Aí o Deus se desperta para aquele homem e manda Filipe lá Aí começa todo o ensinamento e educação daquele homem ali Ele é discipulado Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta Eu quero entrar então nisso Nos exemplos bíblicos que a gente tem, que tipo de critérios são requeridos das pessoas para o batismo E como a gente também pratica hoje Que eu entendo também que André, às vezes muda pelas circunstâncias sociais Ou não deveria mudar Porque hoje nós temos critérios, nós temos aula de batismo E a gente entende isso como uma maturidade cristã Então é um julgamento de, olha, eu acho que você já está maduro Então você está pronto para o batismo É necessário que sejamos prontos para o batismo Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta Não sai daí o antenados, volta já já Estamos de volta no segundo bloco do antenados na geral Ao som de Vitor Nascimento Somzão, muita música bonita Parabéns, um grande abraço, Vitor Deixa eu dar continuidade no que a gente falou no primeiro bloco Que agora colocamos um pouco aqui a sustentação do debate Qual eram os critérios bíblicos? A gente falou um pouco sobre João Batista Era arrependimento Talvez é o que a gente hoje chama de Que fazemos nos fins dos cultos, né? Um apelo, quem quer se arrepender Meio que aceitar Jesus e tudo mais Esse era o critério um pouco Se fosse nos dias de hoje Todo mundo que vinha para frente a aceitar Jesus A gente já botava dentro da água ali Dava um tibum Hoje isso é muito mal visto Hoje a gente entende que precisa ter critérios Estudar a vida da pessoa A sua conduta, o seu caráter A gente falou um pouco também do Felipe e o Nuco O pastor Nascimento falou André, calma aí Dizem que foi rápido Mas calma aí Teve um trabalho, teve um estudo Biblicamente O que a gente pode ver que é feito na Bíblia Contra batismos Comparado com como nós praticamos hoje André, puxando o gancho do bloco que passou Para a gente continuar aqui Todo culto de batismo de João Era vindo de uma mensagem Vinha mensagem Era um apelo Era um apelo Conscientização É como se fosse um apelo de hoje E ele dava os critérios Porque a Bíblia vai dizer Não lembro agora qual dos evangelhos agora que vai dizer Que o soldado romano perguntava E a gente, o que a gente faz? Ele falou assim, trate bem o próximo Publicando O que a gente faz? Para de defraudar Ele tocava na filha de cada um Para de roubar Ele ia tocando na filha de cada um Então ele ia dando os critérios Já nessa questão aí De batismo imediatamente Hoje em dia a gente tem esse tratamento De ter um discipulado Entra também a questão da cultura E do costume do povo O povo do Oriente é diferente do povo do Ocidente É muito diferente Tanto é que eu estava conversando com um pastor Há pouco tempo atrás Ele falou que estava no Marrocos E por duas vezes ele saiu de lá fugido Porque ele ia morrer Só que o pastor que estava lá Ele estava na casa desse pastor O pastor virou para ele e falou assim Olha, já é cultura nossa que morrer pela nossa religião Os muçulmanos morrem pela deles E a gente também morre pela nossa Agora você, de repente Não vai poder aguentar isso Porque não é a cultura Não é o costume seu Agora, se você quiser ir embora Você pode ir embora Na boa Agora eu vou ficar Porque isso aqui é a cultura nossa Ele pegou o avião e veio embora imediatamente E o outro ficou lá Tão de bagacinha Talvez eu faria o mesmo Eu também faria o mesmo Não vou julgar não Não vou julgar não Se alguém me dá a passagem Eu vou para evangelizar mais tempo Cadê o guichê? Se alguém me dá a passagem Até porque o livro dá para evangelizar mais tempo Está de ministério Aí é que está Aí ele falou isso E eu comecei a entender Que justamente o povo do Oriente Quando eles tomam uma atitude É uma atitude mesmo Por isso que é muito difícil Você conseguir evangelizar um muçulmano Porque ele tem uma fé Uma convicção Ele entrega o filho dele, gente Ele pega a criança Amarra na bomba Fala, vai lá, meu filho Vai ter um paraíso para você Empurra a criança Para a criança ser explodida Ele já vem Quer dizer É uma convicção muito maior Que eles têm Do que a gente aqui Do outro lado A gente aqui do outro lado Principalmente aqui Os brasileiros Hoje eles estão Poder pentecostal Amanhã eles estão por aí Largados por aí Vivendo a vida Do jeito que a vida quer Então quer dizer Estamos aqui ensinando a doutrina Mas é isso mesmo Você tem certeza Tipo que uma conscientização Para aquela pessoa Claro que tem gente Que te paga assim Uma hora para outra Levanta a mão para o alto E vamos embora Que Jesus está comigo E não alarga nunca mais E quando tem outros Que às vezes passa dez anos Aí tu pensa assim Ah, foi E a outra O cara Bum Debandou para outro canto Eu entendo bem A postura do pastor Embora eu não Eu não haja muito assim Eu faço reuniões Para poder orientar Subir o batismo Porém eu não uso muito De visar critérios Como é que você está nisso Ou como é que você está naquilo Ou como é que você está naquilo outro A gente tem por prática Na igreja É um auto julgamento Ou é um julgamento externo? Não, na verdade Isso não é senta-se A senta-se A julgação é assim mesmo Tudo bem Há uma informação Do que a Bíblia diz A Bíblia Eu entendo o seguinte A Bíblia fala Sobre o arrependimento Então o meu princípio Para batizar alguém É o de João Olha só Você tinha práticas no passado Você arrependeu delas? Você quer voltar a praticar? Pastor, estou lutando por isso O casal, por exemplo Que não está Maritalmente Legalmente Perdão Maritalmente vivem junto Mas não estão casados Legalmente com as leis do país Eu batizo Eu batizo Por quê? A mesma Bíblia Que diz que O céu Ele A salvação é individual É para o indivíduo Não é? É o mesmo Deus Que não vai julgar essa pessoa Então eu não posso acreditar Que um marido Que não quer casar com alguém Vai impedir essa pessoa De entrar na comunhão Na coenonia Então eu entendo o seguinte Você quer se batizar Você está em comunhão Há pessoas que dão testemunho Dão dízimo Trabalham a vida inteira Estão 20 anos na igreja E não participam de uma ceia Isso é injustiça Ela não depende dela Está atrelada ao marido Perfeito então Então eu não posso Usar esse critério Para não batizar uma pessoa Dessa Até que ponto A gente também pode julgar Talvez aí Um andamento O grau da santificação Da pessoa Entendeu? A partir desse momento Pode Por exemplo Essa é uma das perguntas Que a gente veio da internet Uma pessoa que falou Sobre a questão de união estável Mas não estava Não estava casada Morava junto E estava querendo Se pode ou não pode E outras duas que vieram Eu fumo E outra falou Eu bebo É o que eu estou lutando Estou melhorando Mas posso ou não ser batizado Porque ainda não me livrei 100% disso A gente entende Que todos que são Eu quando fui batizado Era pecador Continuava Enfim Fui justificado por Jesus Mas continuo pecando E lutando contra E lutando contra E outra pessoa Talvez o pecado dela É diferente do meu E as vezes falam Não, mas você está fumando Então não dá Está bebendo A gente meio que julga Vocês acham que a gente faz um Somos criteriosos Demasiadamente No momento de julgar Alguém se pode ou não André Quando eu volto Esse texto de Atos Capítulo 8 Do Eunuco Ali tem Informações Que se nós debruçarmos Sobre o texto Vai permitir que a gente perceba Alguns critérios Necessários Para você decidir Quem fez a pergunta Se deveria ser batizado ou não O Eunuco Quem deu a resposta O pastor Que estava ali presente Alguém que evangelizou Orientou ele Teve um tempo De discipulado com ele Que era necessário Que tinha ido dirigido Então não foi quem rouba Como muitos falam Não foi Ele aceitou Quer ver um exemplo É igual o apóstolo Paulo O texto não deixa claro Mas todo mundo Quer ter o histórico Do apóstolo Paulo Mas ninguém quer saber O que ele passou Dos 14 anos Antes de começar a evangelizar Não foi da noite para o dia Esse Eunuco Era um caso específico Era uma autoridade Alguém que dispunha Não dispunha de tempo Para estar ali Manifestou interesse De buscar a Deus Não encontrou onde foi procurar Veio no caminho Ainda investigando O anjo manda Filipe ir lá Deus faz algo específico Na vida daquele homem Aquele camarada evangelizado E ele pergunta O que me impede Ou seja, se tiver Eu abro mão agora Na verdade O que ele dá a entender é isso O que me impede De eu ser batizado De me dizer o que pode me impedir Havia interesse nele Ele falou da cultura É isso A gente tem que ver o texto Se eu pare de fazer isso Exato Ele toma aquilo como verdade Ele pediu o pastor Já tem cara que não quer Você fala com o cara É arrependimento na hora Ele investigou o pastor É ele que investiga O pastor Filipe O que eu tenho que fazer Para ser batizado Filipe É listo Se você crer Eu creio Tem água ali Aquele homem estava Realmente sendo discipulado E mostrava arrependimento Da parte dele E eu sei que o irmão Já vou passar a palavra Então como critério Estou vendo Arrependimento É a base de tudo Para mim O primeiro critério Tem que partir Do próprio candidato Ao batismo Exato O desejo dele De ser batizado Eu acho que nós Como igreja Não devemos nos apressar Em batizar ninguém Pelo contrário Eu acho que há um certo Assodamento nisso Até para poder apresentar Trabalho Para ter trabalho Para ter nome Esse ano batizamos Batizamos tantos Então Deixa eu dar uma pontuação Eu passo para o senhor Novamente Eu tive uma pessoa Que eu levei nove anos Para batizar essa pessoa Ela não tinha nenhum tipo De vício Só que ela não manifestava Desejo de se batizar Uma pedagoga Manda um beijo Para ela Daniel E ela não manifestava Desejo Nove anos Frequentando a igreja Nove anos Assídua Dizimista Mas não manifestava Desejo de se batizar O que você vai fazer? Não vai batizar Não vou batizar Até o dia que Até o dia que No encontro informal E ela falou Pastor Eu quero Tem gente que Alguns dos pais Da igreja Como o tertuliano Só decidiu Se batizar Já em idade Muito avançada Ele não teve Pressa para se batizar Porque eu creio Que a pessoa O candidato a batismo Ele tem que estar Consciente Do que é o batismo Ele tem que É claro Que ele é pecador Antes E continuará Pecador depois Nós seremos pecadores Até o dia que Saímos desse mundo Embora lutando Contra o pecado Mas ele precisa Estar consciente Do ato Então esse assodamento Para batizar Essa coisa E aí Quer se batizar ou não? Tipo nesse estilo Do apelo Que isso você Bem não vê na Bíblia Isso nasce Com um pelagiano herético Chamado Charles Finney Essa história de apelo Que você não vê isso Na Bíblia Porque quando Pedro Faz a sua primeira Pregação Três almas se convertem E ele não fez apelo nenhum Muito pelo contrário Eles é que perguntaram O que é que nós Precisamos fazer Aí é que faz Toda a diferença De alguém que você Chega para ele E diz assim Ah, dá uma chance Para Jesus Aí o sujeito Fala assim Ah, coitado Desses Jesus Eu vou dar uma chance Para ele É por isso que tem Tanto convencido Por causa dessa Teologia herética Pelagiana De Charles Finney Que contaminou As igrejas pentecostais Porque se você E de fazer apelo De trazer a pessoa Pela emoção Fazer uma defesa Aqui Eu sou pentecostal Mas não faço apelo Eu sou e falo Eu também acho Você não vê isso Na história da igreja De 150 anos Eu acho que uma figura De linguagem Eu não vou dizer mudança Mas adaptação Até de cultura Do que Não sei Mas André Eu ia falar aqui Do Paulo e do Silas Eles estavam presos E quando eles saem Da prisão Deus os liberta A Bíblia vai dizer Que o carcereiro Vai conduzi-lo E a Bíblia vai falar Que nesse período Olha o período Não foi um período longo Foi naquele período Da noite Até o amanhecer Ele conseguiu ganhar A família toda E batizar Gente O arrependimento É algo fortíssimo Eu não consigo entender Uma pessoa Que se arrepende E quer se batizar Não ser batizada Eu me arrependi André Eu vou dar um testemunho pessoal Eu me arrependi Da minha vida De erros E estava apto Para me batizar Duas horas depois Entende? O meu pastor falou Você pode se batizar agora Com um mês Eu estava pregando o Evangelho Você está entendendo? Eu acho assim O Evangelho É para quem se converte Eu creio Se houver realmente É arrependimento É arrependimento É Se você tiver consciência Do que você está se arrependendo Você encontra apelo Até em Jesus Pois é Por que você está se arrependendo? Não, mas eu concordo Você encontra sim Apelo para a salvação Vem aqui Levante sua mão Porque isso nasce com o Charles Finney Você encontra um ensino O ensino O ensino O apelo pode ser interpretado Dessa forma Eu concordo Jesus diz Vinde a mim Todos vocês estão cansados E deprimidos É um convite O apelo é um convite João Bastia Arrepende-vos É uma orientação É um convite Lá no texto de Isaías Você vai encontrar expressões assim Se hoje é adaptado de uma forma Eu também não concordo Com esse apelo exagerado Também não concordo Mas quando uma igreja Abre uma oportunidade Final do culto Para que alguém venha à frente Eu também não vejo isso Como apelação não Perfeito A questão do Felipe E do Eunuco Felipe O Eunuco já vinha lendo a Bíblia Essa é a grande diferença Quando o Espírito vai falar com o Felipe É porque o Espírito já tinha trabalhado No coração do Eunuco Então é que a gente fala assim O Eunuco já estava mais do que disponível A estar com o coração aberto Tanto é que o Felipe Que chega e pergunta Você entende o que você lê? E na explicação ele fala assim Olha, já estou pronto O que eu quero é isso Quanto a questão da família toda Cessar ou do carcereiro Havia uma cultura da época Que o cabeça da casa A religião que ele seguisse Toda a família tinha que seguir Então tem esses textos também Tem essas exegeses também Nos textos bíblicos Que a gente também tem que tomar esse cuidado Porque o carcereiro foi O carcereiro se arrependeu Agora a família a gente tem que já Mas ainda que fosse só ele Ainda que fosse só o carcereiro Para mim já seria o bastante Entendi Deixa eu falar rápido no break Daqui a pouco a gente volta E aí eu vou entrar um pouco agora Mais nos detalhes de como é feito Ou como deve ser feito E como Deus enxerga o que é o batismo Porque, por exemplo Teve uma pessoa Aí eu vou falar, claro Sobre imersão, aspersão De criança, de adulto De idade e tudo mais Mas fora isso Tem uma pessoa que fala o seguinte André Por algumas questões até De dia a dia e de vida Ela falando aqui na igreja Do quais os pais frequentavam O pastor não batizou os pais E eles se sentiam um pouco culpados disso Poxa, eu quero batizar e não posso Estava chegando ao fim da vida E a minha pergunta Vai para o próximo bloco Quem é que está revestido Dessa autoridade de poder batizar Para que seja reconhecido Talvez perante Deus André, isso não é para reconhecimento Perante Deus É só perante a sociedade Como um simbolismo Porque o rapaz falou Como a igreja não quis Eu peguei, enchei a banheira E fui lá e batizei meus pais Posso fazer isso? Vamos com um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Um antenados Volta já já Estamos de volta Antenados em geral É isso? Já começou o programa aqui O debate vai embora Aqui a gente está falando Um pouco sobre o batismo Deixa eu rapidamente A gente tem muita coisa Passores para tocar Tem alguns vídeos também Para mostrar Peço para que sejam sucintos Uma pessoa falou o seguinte André Quem é que tem a autoridade E a revestida da graça Ou da unção Para poder batizar pessoas Necessariamente Isso está atrelado Ao pastor de uma igreja E aqui ele fala Que os pais já eram anciãos Mas não sei qual é a situação Ele não também expôs para a gente Qual é a situação Pela qual o pastor Se recusava a batizar ele Nas águas E tem aquela coisa Talvez de um crente Idoso Ou cresceu na igreja O cara tem um apego A essas coisas da igreja Poxa, eu não fui batizado Tem alguma coisa errada Na minha vida Está incompleto Não vou para o céu Algumas pessoas até entendem Que o batismo em águas É um pré-requisito Para a salvação Esse é até o tema É o tema do programa E a gente acha que já Botou por terra Esse tipo de coisa Não é O batismo em águas Não é um pré-requisito Na verdade Se fosse assim o ladrão na cruz Não estaria com Cristo no paraíso Porque ele não foi batizado Está no céuzinho Não está no céu dos batizados Mas ele falou o seguinte André, o que eu fiz então? Peguei e enchei lá Meio que uma banheirinha Botei eles E eu que batizei eles em casa E ele, claro Não se denomina pastor Mas é um cristão Qual o lado bom E os perigos De posicionamento André, na igreja primitiva Não havia nenhum mandamento Que quem batizava Era pastor Quem batizava Era aquele que ganhava para Cristo Esse batizava Nem Jesus batizava E nem Jesus batizou ninguém E até bonito isso Talvez na igreja Com certeza Por exemplo, lá na nossa igreja A gente adota essa prática O pastor está dentro da piscina Mas aquele que ganha Ele está junto também Esse que ganha para Cristo Está junto Porque o trabalho foi dele Se for uma igreja De um compromisso Tem que ser uma piscina grande Para todo mundo Para todo mundo se morar É uma meladeira É uma celebração É uma festa Mas não havia isso Na igreja primitiva Interessante saber isso Portanto, que Felipe Batizou o Eunuco E não era pastor Agora, conforme a igreja Foi se institucionalizando Ao longo dos anos Foi se concentrando poder Na figura do pastor Porque ela foi se verticalizando E foi criando Toda uma estrutura hierárquica E aí, isso foi sendo Atribuído ao pastor E a gente fala de pastor Mas se tomarmos A igreja católica Apostólica romana A partir do quarto século Como a denominação cristã Preeminente Que depois Engrobou a tudo E quem com ela Não se juntou Se deu muito mal Ficou na figura do padre O padre é que batiza E, óbvio Claro, o bispo E acima deles também Que estaria acima do padre Mas é porque a igreja Se verticalizou Criou a sua Ela criou Uma instituição E aí, o poder Se concentra Na pessoa do pastor Ou do padre Mas lá atrás Não era assim Batizava Que ganhava pra Cristo Sem problema nenhum É porque também hoje A gente está falando De uma igreja organizada Até por questão de legislação Em algumas Eu não sei se em todas E aí eu vou também colocar Até para os pastores Falarem um pouco disso Em debates Hoje, na verdade Vamos dizer assim O ritual De membresia Ou de aceitação De uma pessoa Em uma comunidade Se dá no batismo E você se torna membro De uma igreja Quando? Algumas igrejas Nem tem mais isso Um pouco, né? Pastor, eu quero me tornar Membro aqui Você é batizado Não, mas Você já tem carteirinha Você já se membra A uma igreja Sem nem necessariamente Ter o batismo Mas tradicionalmente Uma pessoa só pode Se contar membro De uma igreja Depois de se batizar nela Porque a partir do batismo Em águas Estaria apto A participar da santa ceia E isso não tem o que se debater Eu acho que isso aí São interpretações Isso já deu muito problema Porque você vê Na igreja católica apostólica romana É assim A forma de entrada É com o batismo De criança Qual era o problema no Brasil? Você não tinha cartório De registro de nascimento Então E nem se apontava Então você sabia O número de pessoas E por aí afora E o registro ficava Junto à igreja católica Você não tinha Antes de 1937 Você não tinha cartório no Brasil Todo registro Era na igreja católica Problema Quando os luteranos Chegaram aqui no Brasil Logo depois de Dom João E os luteranos Chegaram aqui Não no propósito De evangelizar Mas como uma igreja Como uma igreja étnica Para aqueles imigrantes Alemães Que vinham para o Brasil Eles chegavam aqui no Brasil Então os casais Não eram casados no Brasil Eles viviam amigados Eram pagãos E não tinham direito Os filhos Não eram filhos legítimos Eram filhos expuros Porque não havia registro E os cemitérios Eram até a igreja Então é um problema Então batismo Combativa até uma ferramenta Política Até o cemitério Então batismo Era meio que uma ferramenta Até política Era uma ferramenta política Então por exemplo Os imigrantes Que vinham para o Brasil Os imigrantes protestantes Que chegaram aqui Com primeiros luteranos Eles tiveram muito problema De acesso a serviços Inclusive Ainda que de uma forma Muito tosca do passado Mas por quê? Porque os casais aqui E não eram casados Porque casados Era só quem era casado Na igreja católica E os filhos Eram filhos legítimos Porque não eram batizados Deixa eu botar Aquela questão Existe uma associação Pelo menos na Bíblia direta Entre batismo em águas E participar da Santa Ceia? Não Por exemplo Uma pessoa que não é batizada em águas Pode de alguma maneira Se aceitar pela igreja Participar da Santa Ceia? Eu nunca consegui Visualizar isso na Bíblia Nos meus anos de estudo teológico Não existe Só que É uma cultura Ok E eu a respeito E eu a respeito Claro, claro Eu estou inserido nela Embora eu entenda E ensine Que não há Uma coisa É eu estar dentro De uma cultura De uma tradição Respeitá-la E praticá-la Outra coisa É eu ensinar Como uma verdade Absoluta Imposta André A gente falou um pouco Até sobre Santa Ceia É um autoexame Então Exatamente Como é que eu vou fazer O cara fazer um autoexame Mas eu vou julgar Se ele é batizado ou não Então ele não pode Não é um autoexame Eu estou examinando Exatamente Você já está examinando ele Impedindo Então O batismo Por isso que eu falo O batismo não implica só Em você Numa comunidade Não ter ali aquele Ah Na tua mente Não, eu sou batizado Não, não Você é excluído De um ritual Que todos Que são batizados Participam Você imagina Uma igreja com mil pessoas Onde três não são batizadas Olha o problema Que se cria Então Eu acredito muito Que Essa coisa De não batizar Porque fulano Achou isso Ou ciclano achou aquilo Ou não está preparado Tem igrejas que estão fazendo Seis meses de preparação Tem igrejas que estão fazendo Um ano de preparação Tem igreja que Que o cara já está Dois anos tentando E o pastor diz que não Ele não está pronto Peraí A questão também é a seguinte Eu vou ser muito claro aqui Porque a gente está Não tem muita informação Tem gente que não merece As duas ordenanças Do novo testamento É batismo E santa ceia O camarada se submete Hoje no mundo moderno Isso aí A uma autoridade espiritual Se eu Porque para eu estar Numa igreja Eu tenho que reconhecer Que aquele pastor Eu tenho que ver nele Uma liderança espiritual Sobre a minha vida Para me ensinar Se o Sandalino É um clube Se o camarada está Numa igreja Onde um pastor Não permite que o camarada Seja batizado Por motivo algum Claramente É um ano E submete aquela autoridade Por causa de quê? Ou por falta de ensinamento Que está claro Que o próprio pastor Não está dando Eu sairia Eu só fico numa igreja Onde eu reconheço Ou a palavra da verdade Não é pregada Exato Eu só estou de base Não está vendo mudança nele A culpa é do pastor Eu congrego numa igreja Onde eu olho Para o meu líder E reconheço ele Como meu pastor Se o aluno não aprende Muitas vezes a culpa é do professor Então Se ele está há dois anos Não é batizado E continua Batismo e Santa Ceia Batismo e Santa Ceia É uma ordenança do Novo Testamento E uma identificação do cristão É onde você percebe A nossa mente é simbólica Ela lida com simbolismo E com representação Você identifica alguém Que se converteu publicamente Pelo batismo Você identifica alguém Que está comungando Daquela comunidade cristã E através da Santa Ceia Que é uma ordenança Se a pessoa não quer batizar E não vai participar da ceia Eu acho que ela não se converteu Não, não, entendi A mulher não quer batizar Não pode batizar Que batismo é um pré-requisito Para a ceia Assim como o pastor não cria Não pode criar óbice Como Felipe ficou claro Ele também não tem que criar facilidade André Só isso Biblicamente falando Eu vejo esse critério Dentro da Bíblia Ok Por quê? Jesus ele foi batizado E depois teve a ceia Quando Paulo fala Para a igreja se examinar Como questão cronológica Ou você entende Que é proposital É didático Eu creio que é didático É didático Sabe por quê? É didático Ou eu sigo enxergado Entendi Mas tem conexão Só para ouvir Conforme eu estava falando Quando Paulo fala Para a igreja Aos corintios É porque quem está na igreja Já passou pelo batismo de João Ele não está falando Para a gente ímpia Ele está falando Para a igreja Sim Então o raciocínio Que tem é Que se está na igreja Porque já foi batizado É um raciocínio Bem simples esse Então é assim Biblicamente falando No meu ponto de vista Eu entendo Que existe sim Esse critério Entendeu? Tanto é que Nenhuma outra igreja Dá-se a ceia Para quem não é batizado O máximo que eu vejo Na metodista do Brasil Que dá O cálice de água E uma frutinha Uma uva Para a pessoa Não se sentir excluído Isso eu já vi Nós temos essa prática Nenhuma Temos essa prática Da uva Nenhuma André Nós temos a prática Da uva Eu só pontuo Que eu não disse Porque a gente pensa assim A ceia Ela é um momento De comunhão André Eu não É Da igreja Mas eu vou falar Para quem não participa É um momento É um momento De condenação violento Eu não falei Mas sabe por que André O cara se sente mal Eu não vou pegar A gente criou essa cultura Na igreja também De Mas sabe por que André Sabe a história do pastor Eu vou ter que Vamos ver se ele vai tomar A ceia Vamos ver se ele vai tomar Não Teve um pastor Que resolveu isso Para ficar algo público Ele falou o seguinte Gente vamos distribuir a ceia Peguem o cálice O pão E segurem ele por favor Toda a igreja pegou E segurou ele Agora que estamos todos Com os elementos da ceia Vamos dar uma sábado De palmas para Jesus Só três Não estamos segurando nada Está pegando É o seguinte Deixa eu ir para o intervalo E eu volto Que eu quero mostrar Algumas imagens de batismos Que acontecem ao redor do mundo Para a gente poder falar E analisar E agora entrar um pouco Muita gente está perguntando Sobre Sou de outra igreja Mudei de igreja Tenho que batizar de novo Fui batizado Numa outra religião Tenho que batizar de novo E imersão Aspersão Ablução Se é simbolismo Por que tem que ser imersão Como todos falam Vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Não sai daí Um antenados Volta já já O que só posso vencer Com teu amor Todos joelhos Se dobrar Último bloco do antenado Estamos falando um pouco Sobre o batismo Para você que está pensando Em batizar há muito tempo Não sei se eu estou preparado Ou Ah, eu não quero esse fardo Assumir publicamente algo Ou poxa, na igreja Eu não sei Está um pouquinho frio E a água é gelada E tudo Deixa eu mostrar para você O que algumas pessoas No mundo tem feito Para poder participar Desse momento tão bonito Da igreja Que é o batismo em águas Vamos mostrar agora Um vídeo de um batismo Na Sibéria Veja só Menos 32 graus Se fosse assim Muita igreja Aqui no Brasil Não ia conseguir batizar Ninguém assim Eu não sei Que eu acho algo Muito bonito Vocês viram Fizeram um buraco No gelo Aquilo era um lago Congelado Fizeram um buraco Vai lá, crente E volta Meu irmão, ali o pecado Fica mesmo Congela A gente tem outro vídeo Não? Tem, acho que se não me engano Também mais No tratou Isso foi durante uma guerra Numa concentração E veja o que o pastor faz Pá de um trator Por que que eu coloquei Agora só segura o próximo Que seguro Já fala um pouco mais Da tradição Da igreja católica Apostólica romana Que é de crianças E por imersão Algo que a gente Não se vê muito por aí Você vê Por aspersão em crianças Vocês viram que a gente Pegou dois casos extremos Que as pessoas fizeram Principalmente na Sibéria Algo quase impossível Para poder se ter Algo de imersão Se em casos extremos Como esse Poxa, a gente está No meio da guerra Aqui no Afeganistão Então no meio da Sibéria Está tudo congelado Só tem água Menos 32 graus Vamos fazer uma coisa interna Burrifando Ablução Por que necessariamente Vocês entendem Que deve ou não deve Ser por imersão Eu acho que não é necessário Porque aí a gente Estaria dando mais importância A forma do que o conteúdo Embora eu ache Por imersão melhor Pelo seguinte motivo A palavra bapto Em grego É batizo Que dá a palavra batizo Significa imergir Significa imergir Mas nós temos Um outro problema Os 3 mil Que foram batizados No primeiro discurso de Pedro Foram batizados como? Em que água? Ali não tem lugar Para imersão E como é que você Vai imerger 3 mil pessoas? Provavelmente O batismo foi Por aspersão E assim E jogando de longe Faz chover sim Porque batizar 3 mil Em que lugar? Por imersão? Não tinha Então Eu vejo Uma possibilidade também Não me parece errado O batismo Por aspersão Ou por efusão Agora Eu tenho um dado Para mim Prático No batismo Por imersão Porque se você É batizado por imersão E vai para uma igreja Que batiza por aspersão Ele aceita o teu batismo Por imersão Mas tem igrejas Mas tem igrejas Que só batizam Por imersão E que não vai aceitar Aquele que foi batizado Por aspersão Ou seja Só para responder Muitas perguntas André Se eu sair de uma igreja E for para outra Aceita e tem que batizar de novo Foi colocado pelo pastor Se a igreja anterior Evangélica, claro For por imersão Acho que a maioria das igrejas Entendem que sim Agora se foi por aspersão E a igreja que você entrou agora Por imersão Muitos falam Olha Mas às vezes Não só por isso não, André Porque olha só O Supremo O Supremo Conselho Da Igreja Presbiteriana Decidiu batizar Todo aquele Que vier da Universal Da Igreja da Graça Da Igreja do Valdomir Nomearam as igrejas Sim, nomearam Por quê? Porque entendem Que eles não são mais igreja Eles são seitas Porque eles se afastaram Tanto dos princípios bíblicos Mas se afastaram tanto Que não dá para uma pessoa Egressa de lá Vire e dizer Ah, mas eu já fui batizado lá Ela vai ser batizada de novo Não, e acho que vai além Não só batizar Mas aí é interno Eu acredito que é um julgamento É um julgamento que Fique bem claro isso É um julgamento interno deles O que eu estou falando Não é a questão Não é só as pessoas Deixa eu mostrar Antes da gente voltar Eu preciso mostrar também Esse vídeo Agora da Igreja Católica Batizando crianças E pasmem Pela primeira vez Eu vi isso em vídeo Deu até vontade de ter mais um Com criança por imersão Coisa que eu não tinha visto antes Porque na Igreja Evangélica Porque na Igreja Evangélica nós apresentamos O pastor falou aqui no início Algumas igrejas também presbiterianas Que também faz algum tipo de batismo Mais Aspersão De aspersão Que tem Igreja presbiteriana batiza por aspersão E por outro significado Não por regeneração Não, não Veja bem Batiza criança Mas por motivos diferentes Da Igreja Católica Na Igreja Católica O batismo de criança É para regeneração Ou seja Para salvação E é um sacramento Na Igreja Presbiteriana É porque Pela aliança que Deus tem com os pais Por quê? Porque na teologia do pacto Não existe Duas alianças Existe uma aliança Só com duas administrações O Velho e o Novo Testamento Então os presbiterianos E não só eles Pegam o batismo de criança Como uma continuação Da circuncisão Que era feita no Velho Testamento Porque a criança Que era circuncidada Não pedia para ser circuncidada Ela simplesmente Era circuncidada Como marca do pacto Da aliança E assim eles transferem Esse mesmo pensamento Que eu com todo respeito Não concordo Eu também não Mas Porque Paulo também não concordou Paulo disse que Sim, mas é a explicação Técnica do batismo Então Entre o batismo De um filho De um presbiteriano E de um filho De um católico Há uma distância enorme Porque no caso dos católicos É um batismo Para salvação E no caso dos presbiterianos É um batismo Para certificação Ou para demonstração Do pacto Com os seus pais A semelhança Do que acontecia Com uma criança Ao oitavo dia No Velho Testamento Que era feita a circuncisão Então São coisas distintas Embora em ambos os casos Seja com criança Até a questão Do simbolismo Que a imersão Vai o corpo todo Debaixo d'água E a aspersão Você joga só água Na cabeça Para a gente explicar Imersão é quando vai Enfim, o cara mergulha Porque esse simbolismo aí Quer dizer O seu corpo inteiro É isso que eles entendiam É isso que eles entendiam Lá atrás Dessa questão da imersão Então quer dizer Conforme eu falei Ritual da purificação Quer dizer O corpo todo Quer dizer Da cabeça aos pés Você pertence A Deus A sua religião Enfim E aí a aspersão É a questão Só que joga água Só na cabeça Mas como é a questão Do simbolismo Como foi falado aqui Quer dizer O que importa É o conteúdo É a questão A essência É a essência Estamos sendo batizados Estamos demonstrando Para o mundo Confessando que hoje A partir de hoje Estamos seguindo aqui Essa religião Essa doutrina Esses dogmas Quanto a questão Do batismo da criança É a questão De ter que ter o que A consciência Do pecado Quer dizer Uma coisa que Complica Complicando E o que eu falei No início O batismo Proximamente Talvez cristão Na igreja evangélica A base dele É o arrependimento O arrependimento É o reconhecimento Dos seus eus e milagres Passa por uma consciência Que uma criança Não tem um bebê O apóstolo Paulo Ele aponta Para a solução madura De todas essas questões Teve uma ocasião Que ele teve Que ele circuncidou Um auxiliar dele Para evitar Ataque dos judeus Que a prioridade dele Era evangelizar Então Se é um empecilho O negócio de batismo Há até um problema De divisão de crente Dizia Olha Eu mesmo quase Não batizei ninguém Se eu batizei Foi um ou dois Vocês não são nem de Paulo Não de Apóstolo Sabe Então Paulo aponta Para a maturidade cristã De tal forma Em que eu entenda Que Ah Fui batizado em tal igreja Deus me dirigiu para cá Me batiza ou não Eu acho que um crente maduro Ele se batizaria E isso não vai mudar O que ele alcançou em Cristo Ah Dois batismos Não teve nada O batismo é um só Aquilo é um simbolismo O batismo é em Cristo Isso aí É espiritual É lá dentro Sabe por quê? Se o batismo aconteceu Na sua vida Dá dez mergulhos Sete mergulhos na mão Vai fazer diferença A questão não é Como foi A forma como foi batizado É sim Como ela vai se comportar Após o batismo A maneira como ela vai viver Após o batismo Porque eu já recebi Pessoas que foram batizadas Por aspersão Embora eu seja pentecostal O nosso batismo é por imersão E não rebatizei Rebatizar é ótimo Rebatizar A palavra é rebatizar Grande rei Então eu entendi Eu entendi Que aquela pessoa reconhecia Ela reconhecia aquele batismo Ela entendia que foi batizada Ela se sentia batizada Ela se sentia em comunhão Então eu não vi a necessidade Mas eu já recebi pessoas Que foram casadas Eu vou dar um pouquinho Só o tópico Tem um minutinho Completamente leviana E me pediu Para que eu casasse novamente E eu fiz Só repete Ela tinha sido casada Mas não reconhecia Depois da autoridade espiritual Não reconhecia a bênção sacerdotal A autoridade espiritual E queria essa bênção Para o matrimônio E eu fiz Ela casou duas vezes Com o mesmo marido Está em adultério Com um marido igual a dela Você complicou tudo Obrigado bastante Eu estava só brincando aqui Obrigado pela participação De vocês aqui No Entra Nessa Geral Eu acho que a gente esclareceu muito Eu aprendi muita coisa Sobre o tema Espero que você tenha sido edificado Muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Antenados na Geral Tchau, tchau Todos os joelhos se dobrarão E toda língua confessará Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor